É agora. Eu não tenho certeza. Minha coragem é para você. Eu não preciso olhar muito mais longe. Eu não quero ter que ir onde você não segue. Eu vou voltar de novo. Essa paixão dentro. Eu não posso me des هو de uma aventura. Eu não quero ver onde você não quer. Você é a sua vida. Eu lembro sempre. Não me make me�. Eu não quero ver mais. Eu não quero ver mais. Eu não quero ver mais. Eu quero ver se a vição. Eu não quero ver mais. E você vai longe de mim Eu não tenho medo Não me Se eu não tenho E você Eu não tenho medo 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 Como é que tu te chamas? De Olinda De Olinda Olha, se eu não tivesse na televisão Eu diria, what the fuck? Isso... Epá, isso foi... Olha, eu estava sentada assim quando tu começaste E de repente estava tipo assim Porque tu arrasaste completamente Muito obrigada E Olinda Muitos parabéns Tu és uma cantora incrível E adorava, adorava mesmo poder trabalhar contigo Parabéns Obrigada Muito obrigada Por... De nada Por este momento Às vezes... Epá, desculpe Quem me levar a mal o que eu vou dizer A sério Às vezes o cantar Que é uma coisa que toda a gente faz Mesmo sem saber que é uma coisa que faz bem a toda a gente Mas há momentos em que se torne um bocadinho banal E depois aparecem pessoas como tu Que me fazem relembrar O quanto a música é importante O quanto nos faz Passar as coisas O quanto nos faz Sonhar O quanto... Am... Diolinda Eu sei que provavelmente Ah... A tua direcção será mais para o soul Ou mais para... to R&B Ou... Mas tu tens rock dentro de ti, Diolinda E se tu não tens Eu encarrego-me De tu dar A sério Eu vou... Vamos ser mentoras uma da outra, pode ser? Vamos ver. Pode? Vamos ver. Vá lá, por favor. Pode ser? Eu não vou falar muito porque eu normalmente não sou muito boa a tentar explicar aquilo que sinto. E é por isso que eu gosto de cantar. Talvez porque também sejas um bocadinho um refúgio para conseguir transmitir aos outros emoções. E tu, neste momento, com esse bocadinho, conseguiste fazer esta gente toda sentir e não pensar em mais nada. Nós não nos lembrámos de mais nada enquanto te ouvimos. Por favor, fica comigo. Tia Linda, a Marisa estava a falar e eu percebo, percebo mesmo que ela estava a querer dizer. Há aquelas pessoas que tendem a cantar para eles mesmos, né? Mas há as outras pessoas que cantam para as pessoas ouvirem. Eu acho que só dá para sentir, para descrever é quase impossível. Parabéns, Diolinda. Obrigada. Diolinda. Diolinda, Diolinda. Não, Diolinda, Diolinda. Aqui. Diolinda. É que é isso. O... O... O que é sim! O... 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 Deus abençoa a tua vida. Na vida não se pode ter tudo, mas, com a graça de Deus, a pessoa consegue. Ai, que Deus. Sinta a força para a tua carreira. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe em tudo mesmo. Dio linda, quem é? É minha mãe. É a tua mãe. Já não vias a tua mãe há quanto tempo, Dio linda? Mais dois anos. Onde é que estava a tua mãe, Dio linda? Em Angola. Ah, como é que se chama a senhora? Passa o microfone. Dio linda, aqui em Zimba. Olá, Dona Dio linda, como é que se chama? Nós, lá na terra, chamamos todas sempre por mãe. Mãe, como é que está? Tudo bem? Foi o programa de voz que preparou? Foi uma grande surpresa. Foi. Eu praticamente não consigo viajar porque o pai anda doente. e, para deslocar, tem que haver uma preparação. E, mas, quando me foi posto esse problema, ligaram para mim e eu disse, epa, vou arranjar uma forma de deixar ele. E, então, vim para aqui. E fez muito bem. Deixei a minha filha mais velha em casa, para aguentar o pai por dois, três dias. Então, vim aqui para fazer a surpresa à menina e para dar uma força para ela, porque não é fácil viver sozinha num país. Dio linda, mas tu já vives aqui há dois anos. Estás a viver sozinha, né? Não, eu vivia na Tanzânia. Cheguei aqui o ano passado. Chegaste aqui o ano passado. E durante esse tempo todo ficaste sem ver os teus pais, é isso? E tens cá família, não tens? Não. Eu sou a tua família. Por eu ser angolano, eu também tenho que agradecer a organização desse programa por essa grande surpresa. Muito obrigado. Obrigado muito por volta. Muito obrigado. Olha, mãe. Micael. 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 Micael.